Curvy Meir, um roteirista especializado em Remax, The Thomas Crow Affair Point Break e Total Recall, e um roteirista e diretor creditado principalmente com desastres como Ultravioleta, troca o suspense pelo sadismo nesta prequela, que conta nos mostra como os campos de milho de uma cidade de Nebraska conseguiram a custódia de seus filhos, e como o verdadeiro inimigo é a Big Ag alimentando xarope de milho com alto teor de frutose para um planeta de viciados. Se você reconhece alguns rostos australianos familiares no elenco, o mais famoso Bruce Spence dos filmes originais de Mad Max, ele interpreta um pregador, é porque eles transformaram o filme em Down Under e transformaram Oz em Houston, Nebraska para este cachorro quente. Houston costumava ser o lar do milho, mais feliz, de Nebraska até que supostos produtos químicos milagrosos arruinaram o principal produto de exportação da cidade. Robert Williams, Calum Mouvey, quer que Houston abrace os subsídios do governo para mais uma vez se tornar economicamente próspero, as crianças, cujo futuro é afetado por adultos imprudentes e gananciosos, discordam. A órfã Eden Edwards, Kate Moyer, prega as palavras de uma divindade que vive no milho, voltando-se contra os adultos desdenhosos da cidade com uma violenta justiça popular. Cabe ao futuro estudante de microbiologia Bollen Williams, Helena Campouris, parar a onda de assassinatos antes que seus pais sejam executados, salvando o Houston do Éden e tudo que se esconde atrás das fileiras de milho. Os problemas de Vimer começam com transições fundamentais na tela, já que os personagens transportam localizações magicamente sem pistas de contexto. Children of the Corn joga muito rápido e solto com continuidade, concentrando-se muito na ideia de que crianças pequeninas podem facilmente dominar fazendeiros corpulentos ou pais furiosos. Fica claro que o que não é mostrado é porque o roteiro não tem respostas, e o que é demonstrado tenta distrair com detalhes sangrentos. Vimer se esforça para atingir os máximos do horror sem se esforçar para garantir que as estruturas narrativas façam sentido durante e em torno de cenários cruciais. O resultado é mais desleixado do que um avental de açougueiro novato. O novo Children of the Corn também apresenta algumas performances infantis arriscadas, toneladas de clichês dramáticos e abreviações, e muitas cenas que parecem ter sido editadas demais em vez de dirigidas com consideração. Que está bem! Dado este filme, o apelo principal do programa vem dos espectadores familiaridade e ou nostalgia por seu título. Vimer demora um pouco para estabelecer alguns pontos da trama agora esperados. Os fazendeiros pobres e desesperados de Hewstone, Nebraska, na verdade filmado em Hewstone, Austrália, devem considerar receber uma recompensa para enterrar suas colheitas de milho em declínio. A obstinada adolescente bolena, Helena Campouris, pede a seu pai resignado, Robert, Calamuvey, que pense duas vezes antes de literalmente vender a fazenda. Mas não anam restam muitas opções para ele ou seus vizinhos. Ao mesmo tempo, os órfãos de Hewstone Children's Home, liderada pelo jovem Eden, Kate Moyer, magoado e possivelmente morto, ressente-se de ter sido deixado de fora desta conversa crucial. Eles dizem isso em uma reunião municipal, mas são ridicularizados pelos adultos caricaturalmente irónicos. O menino órfão que passa muito tempo no milho espreita e mata os adultos em seu orfanato, aparentemente abusivo na cena de abertura do filme. Uma situação de reféns se desenvolve e uma tentativa incompetente de alimentar o local pelo xerife local, Andrew S. Gilbert, mata todas as crianças ali, exceto uma.